Fala galera, tudo bom? Eu sou o Eduardo da Rádio Guilherme Estrada Jovem do canal Vou Falar de Grêmio. Vim aqui nesse vídeo falar sobre escalação do Grêmio, sobre os horários, escalação do Grêmio, tudo certinho sobre o jogo, beleza? E também falar sobre renovações. Mas antes, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, vamos começar sobre o jogo do Grêmio, que o Grêmio enfrenta na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B a equipe da Ponte Preta lá em Campinas, às quatro e meia da tarde de sábado. Sábado agora, isso mesmo. Com transmissão da Rádio Guilherme Estrada Jovem. Isso mesmo, galera. Então, vamos então, sem mais delongas, o Grêmio que já tem o seu time pronto, o time já está praticamente escalado. Foi feito três times hoje para treinamento, mas vamos primeiro falar do time titular do Grêmio, o time final. Com Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Vídia Sante, Bitello, Lucas Silva, Campas, Ferreira e Elias. Detalhe, na questão do time do Grêmio, é que ele vai manter o Rodrigues na lateral. Isso mesmo. O Rodrigues foi mantido, tinha essa dúvida na lateral, se ia ter a estreia do novo lateral direito do Grêmio, do Edilson, ou se ia manter o Rodrigues. Então, a tendência é que mantenha o Rodrigues. Mas tudo pode acontecer até a hora do jogo. Nunca se sabe. Pode ser que amanhã o treinador resolva mudar. Mas, de imediato é isso. A escalação é com o Rodrigues na lateral. O jogo que vai ser às quatro e meia, que nem eu mencionei, foi testado três times durante o treino. Esse time que eu citei é o primeiro time. O segundo time tinha Edilson, Heitor, Natan, Diogo Rosa, Thiago Santos, Gabriel Silva, Benítez, Janderson, Gabriel Teixeira e Ricardinho. O terceiro time no treinamento foi Rodrigo Ferreira, Léo Gomes, Caleri, Cuiabano, Fernando Henrique, Sarará, Gazão, Varela, Friso e Kevin Queijada. Muitos jogadores à base. Isso mesmo. Foi feito um bom treinamento. O Diego Souza, o Elkson e o Kahneman fizeram trabalhos físicos, correndo no gramado do centro de treinamento tricolor hoje. Os dois primeiros, no caso citados, que é o Diego Souza e o Elkson, o Elkson detalhe, que é a nova condonação do Grêmio, vão passar por uma série de atividades para recondicionamento. Provavelmente o Elkson vai demorar um pouco mais, porque ele vem de fora. Enquanto o nosso Kahneman, nosso argentino Kahneman, zagueirão, ele já está num processo final, depois da cirurgia que ele fez, e está talvez até mais encaminhado. Então, vamos esperar. Esses jogadores, por hora, não vão ser relacionados. O Grêmio ainda vai treinar, o Grêmio treinou hoje pela manhã, e a tendência é que o Grêmio vai viajar logo, o Grêmio viajou logo hoje de noite, logo amanhã de noite ele vai treinar, vai viajar. Sexta-feira faz um treino pela manhã. Bom, então é isso aí. Meu palpite é 3x1 Grêmio. Para mim, 3x1 Grêmio, com uma semana de treinamento, com o Roger ajustando o time como ele quer, com os novos reforços. 3x1 Tricolor. Bom, então vamos então para a segunda informação. A segunda informação da noite, das renovações e promessas. O meia Gabriel Silva e o zagueiro Natan estão renovando com o Tricolor até 2025. Isso mesmo. Ambos serão utilizados por Roger Machado. O meia Gabriel Silva, que é um bom jogador, sub-20, está subindo, tem um potencial extremamente grande, e vai ser sim utilizado. Já o zagueiro Natan, como se diz que o Grêmio precisa mais zagueiros, é um bom zagueiro, jogou muito bem nos aspirantes. É um bom jogador, é visto com muitos bons olhos, com muita esperança, de todo o âmbito do Tricolor e de toda a comissão em cima dele. Então é isso aí. Mais dois jovens, então, renovados, e espero que sejam bastante aproveitados nesse ano. É óbvio que o técnico Roger vai querer ter um time mais cascudo, experiente, que ele mencionou. É aquela situação, está vindo mais contratações, a tendência é que talvez venha mais uns dois jogadores lá para o meio do ano. Mas, e um deles até pode ser que seja o Guilherme, que deu até uma melada no negócio. Eu, particularmente, não gosto dele. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Por hora, não tem contação nenhuma. Esse é o time do Grêmio e vamos apoiar. Então é isso aí. A pauta de hoje foi o time do Grêmio e as renovações do Tricolor. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Valeu! E aí Amém.